Pedro Cardoso, Peixe, é um guitarrista em vulgar. Um tecnicista virtuoso e emotivo que estudou guitarra clássica, mas também jazz. Foi pilar de uma das bandas míticas do Portugal dos anos 90, os Ornates Violeta. Fundou o Expluto, passou por vários projetos e hoje faz música livre de rótulos ou formatação, que corre rápida no dedilhar da guitarra. Peixe faz parte de uma nova geração de guitarristas que tenta levar mais longe o legado de uma certa tradição portuguesa, mas também internacional. Não há palavras. A música de Peixe diz tudo sem precisar de outros verbos, além de tocar e sentir. A música de Peixe diz tudo sem. A música de Peixe diz tudo sem. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 as questões que referi anteriormente, foi sobretudo a minha vontade de descobrir uma certa personalidade musical que dificilmente se revela num projeto, numa banda, porque a banda é um grupo, e o grupo funciona com excedências, de parte a parte, é um jogo de excedências, que faz com que as pessoas se estimulem muito umas às outras, e isso é a parte gratificante. Por outro lado, também, o facto de teres que ceder e às vezes nem sempre as coisas serem exatamente como querias que fossem também é frustrante, e num projeto a solo podes fazer exatamente aquilo que queres, e isso é uma das razões. Outra razão também tem a ver com o facto da guitarra ser um instrumento polifónico, com muitas possibilidades de... interpretativas, e ao fim de tanto tempo a tocar guitarra, e eu estudei guitarra clássica há alguns anos, estudei também jazz, improvisação, senti que era quase uma obrigação fazer música com o meu instrumento, ou seja, senti que era quase um dever que eu tinha, quer dizer, eu não posso estar dependente de outras pessoas para fazer música, quer dizer, este é o meu instrumento, eu toco guitarra já há muitos anos, é natural que queira fazer música com o meu instrumento e que seja capaz de o fazer sozinho. Não que seja melhor, não que essa situação seja melhor do que tocar em grupo, não é melhor nem a pior, é diferente, e eu senti que precisava experimentar isso, e realmente descobri coisas sobre mim que não teria descoberto de outra forma, acho que sou eu. Música 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 Neste momento, eu encontro-me um bocado num ponto da minha vida, do meu percurso musical, em que não sei bem o que é que vai acontecer a seguir, mas isso acho que é o que acontece sempre se olhar para o passado, e é isso também um bocado que serve de estímulo para continuarmos a fazer coisas, é uma procura constante, e de forma que neste momento tento fazer um disco novo, ainda estou na dúvida se vai ser só guitarra solo como os dois anteriores, ou se vou fazer experiências com outros instrumentos, ou o que me agrada na música e na arte, de forma geral, é essa possibilidade infinita de fazeres tudo o que quiseres, eu costumo dizer que é o único sítio que nos resta para sermos verdadeiramente livres, é a criatividade, e então essa possibilidade infinita de soluções e opções é muito estimulante, mas ao mesmo tempo também às vezes é angustiante, porque às vezes demora a perceber qual é o percurso, portanto, neste momento eu sinto que estou numa fase final de um período em que andei completamente perdido, à procura de uma data de coisas e a tentar renovar e reinventar de alguma forma a guitarra e a minha relação com o instrumento para que continue a fazer sentido tocar este instrumento, se me repetir acho que vou deixar de ter gozo ou tocar guitarra, então é preciso reinventar e descobrir formas de reinventar. De todas as fases que atravessei e pelas quais passei, acho que todas elas tiveram sua importância, obviamente os zélicos foram uma fase importantíssima, porque foram um estímulo muito grande para a minha criatividade, era um grupo que não havia regras, todos tínhamos vontade de experimentar, todos tínhamos disponibilidade de tempo e vontade. Foi com o José que comecei a escrever música, que é um recurso que ainda hoje gosto de usar, porque eles estudiam bem música e então era uma boa ferramenta. Mas a mais importante, quer dizer, obviamente acho que terá sido a primeira de todas foi com os ornatos, porque foi isso que me fez ter coragem de deixar a academia e de tentar ser músico. Foram os ornatos que foi a minha primeira experiência musical, que foi tão intensa e tão gratificante que acho que foi aí que eu descobri a minha identidade musical, que eu acho que é a minha identidade na realidade, acho que se tivesse ficado nas Belas Artes e não tivesse seguido a carreira musical acho que não ia ser tão feliz como sou hoje. Música 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 Bom, eu trouxe os joelhos dos anos porque é uma música que eu gosto muito obviamente e porque eu gosto muito de Carlos Paredes e então a música funciona como uma espécie de tributo ou homenagem a um guitarrista que eu gosto muito, que infelizmente já não está entre nós. e enfim é uma música que apesar da versão original ser feita na guitarra portuguesa acho que funciona também na guitarra acústica e senti o desafio de tentar transpor aquela música para a minha guitarra e ver se me dava gozo tocar como me dá gozo tocar as minhas composições e no fim, se calhar, acho que até me dá mais gozo do que tocar as minhas músicas e então achei que era boa ideia mostrar-lhes a música aqui e aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto